Self-Personal, vem comigo aqui. É muito comum e, na verdade, é um efeito cultural, portanto, um efeito coletivo, um efeito do espírito da época, dos Eingeist, aceitar que nós somos seres racionais, que a mente, o espírito, assim é chamado na filosofia, é aquilo que nós somos. Então, nós nos identificamos com aquilo que se convencionou chamar de razão. Eu sou a minha razão, eu sou o que eu penso. Esse pensamento muito lógico, Jung dá um arquétipo, o nome de um arquétipo para isso, que é o Logos. O que é o Logos? O Logos é o pensamento racional lógico, que dá ordem e organiza, enfim, a realidade. Tudo bem? Pensemos, por exemplo, na linguagem. A linguagem é uma espécie de Logos. É uma capacidade a priori de organizar qualquer coisa. Sem linguagem, a gente não organiza nada. Não dá para a gente nem pensar no que é organização. Não existe nem organização sem a linguagem. A linguagem, portanto, é a infraestrutura de qualquer tipo de possibilidade de organização da realidade. Estou dando um exemplo para vocês aqui. O Jung, um pouco mais ligado à tradição alemã, Kant, Nietzsche, Schopenhauer, ele está pensando que a mente tem essa capacidade de espírito, se vocês preferirem. Aqui, mente e espírito estão sendo usados como sinônimos. Não pense aqui em espírito no sentido espírita. Aqui é outra coisa. Mas no sentido filosófico mesmo, tal como ficou na tradição. O espírito é a capacidade mental de organizar as coisas. Então, justamente porque a nossa tradição tem essa força que vem da modernidade, vem de um tipo de momento muito importante e característico da Europa, que é o iluminismo. Importante para os europeus. Os europeus foram muito importantes nesse período. Para os povos colonizados, depois, por meio disso, não foi algo tão legal assim. Mas para o europeu foi. Aparentemente. E vejam, nós nos identificamos. Nós nos identificamos com a mente. E nós achamos que nós somos essa mente. O Jung fala que isso, no final das contas, é uma redução do nosso mundo interno. Porque o nosso mundo interno, ele não tem apenas a mente e as identificações que a mente faz como sendo a totalidade do mundo psíquico. A mente é uma das instâncias psíquicas. Tudo bem? Existem outras instâncias psíquicas. Existem outras coisas dentro de nós. Que não é só a consciência. Tudo bem? Então, para o Jung, vamos pensar aqui no ego. Eu já vou fazer o encaixe aqui para vocês. Porque eu vou trazer o ego aqui. Já explico. O ego é um complexo que acaba funcionando como o centro das representações conscientes da vida psíquica. Então, o ego é como se fosse um diretor de uma escola que está acontecendo um monte de coisa em volta e vai chegando algumas coisas para ele. O ego é esse cara. Só que quantas coisas estão acontecendo ali naquela escola que aquele diretor não está vendo? Um monte de coisa. O tempo todo. O problema é você, como diretor, pensar que a escola é o que chega em você. Se você faz isso, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Você tem que conseguir transcender ao que chega em você de conseguir ver sinais, andar pela escola, falar com os alunos, falar com os pais, falar com os professores. Estou dando um exemplo para vocês aqui. Talvez o exemplo não seja dos melhores, mas só para vocês, mais ou menos, conseguirem entender como é que funciona essa coisa do self. O que é o self? O self não é o diretor. O diretor é o ego. O self é a escola. O diretor está dentro da escola? Sim, ele faz parte. Da escola. Mas ele não é o todo da escola. Vamos traduzir agora para vocês. O self é a totalidade da vida psíquica. Ali tem seus sofrimentos, ali tem sua história, ali tem falas dos seus antepassados, ali tem questões que, para o Jung, são questões de recepção da espécie. Como andar de pé, por exemplo. Isso foram os seres humanos que foram se desenvolvendo, desenvolvendo, e a gente foi recebendo isso. Tem uma questão, às vezes, meio evolutiva dentro do pensamento do Jung. É um papo à parte. Nós temos imagens compartilhadas por toda a humanidade dentro de nós. São aqueles sonhos que a gente sonha com símbolos muito arquitípicos. Sonhar com Deus, sonhar que eu estou tendo uma fala com um personagem que é um personagem importante. Não precisa ser importante historicamente, ele pode ser importante do ponto de vista de uma ideia. Então, por exemplo, você assistiu um filme, você assistiu Titanic, vou dar um exemplo aqui conhecido, e você sonhou com o Jack, com o Leonardo DiCaprio. Bom, ele pode ser um representante do ânimos, do lado masculino, um conquistador. E por que você sonha com o Leonardo DiCaprio e você não sonhou com o Brad Pitt em Clube da Luta? São imagens bem diferentes. Então, por que está aparecendo esse personagem e não está aparecendo o outro? Isso tudo tem um efeito clínico. Bom, o self é a totalidade da vida psíquica. Esse é o mundo psíquico como um todo. E a nossa vida psíquica como um todo também tem um símbolo para expressar isso, que a gente vai ver isso nos mitos. Por exemplo, Jesus Cristo é um símbolo do self, da totalidade da vida psíquica. A maioria dos personagens centrais dos mitos, eles representam o self. A busca pela totalidade. É o ego buscando totalidade. Tornar-se total. Unir-se a Deus. Então, existe aí essa característica. Tudo bem? Enquanto a persona é sua máscara social. A persona é aquilo que nós nos utilizamos para a gente poder se adaptar a certas conjunturas sociais. Então, vamos supor, como filho, você tem uma máscara. Como profissional, você tem uma outra máscara. Como marido, esposo, namorado, ficante e outras máscaras. Cada situação social exige um tipo de mascaramento. Ele é um mascaramento porque, para que haja o jogo social, é preciso que haja um tipo de recorte. Um tipo de recorte quer dizer que você não vai usar tudo. Então, você não vai chegar com o professor e começar a falar de coisas que você fala na sua terapia. Porque aquele não é o ambiente. Bom, a menos que você esteja dando ódio para a psicanálise. Aí até funciona. Porque, enfim, está dentro do esperado da troca. Mas imagina você dando uma aula para um ensino médio, fundamental, e você começa a falar de coisas que são da sua vida pessoal, íntima, erótica, sexual, perversa. Não vai caber. Porque aquele momento é um momento que exige, socialmente, um tipo de desenvolvimento específico. Que é o ensino da matéria tal. E aí você vai ter que usar máscara para você conseguir falar tal coisa. A gente se identifica com a persona? Sim. Às vezes você não está identificado com o seu ego. Às vezes você está identificado com a persona. Então você pega o seu estilo social de ser e acha que você é a sua profissão. Então imagina que isso acontece muito com profissões muito poderosas. Então vamos supor que você é o presidente da república. E você ganhou as eleições. E você começa a achar que ser presidente da república é uma espécie de rei. Você é como se fosse um rei. Porque nem você sabe muito bem o que é ser um presidente da república. E aí você se torna um rei. Quando você se torna um rei, você começa a se comportar como rei em todos os momentos. E você começa a fazer daquilo um estilo de ser. Assim, vou falar o que eu quiser. Não vou representar a minha posição. Mas na verdade eu vou fazer da minha posição o meu jeito de ser. Então eu fetichizo a minha posição e eu vou trabalhando a partir dessa lógica. É um problemaço. Uma pessoa saudável para o Jung é uma pessoa que está integrada ou se integrando. Tudo bem? A integração é infinita. Porque o inconsciente está sempre produzindo. A gente está sempre em uma evolução, digamos assim. E é isso. Esse é o ponto.